Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Curso aqui, e nesse vídeo eu quero mostrar como é que nós podemos transformar o 2D em um 3D no SketchUp, é uma aula prática de SketchUp, então nós vamos partir com este arquivo aqui, com esta planta, e claro, nós vamos na sequência, transformando isso aqui no 3D, você vai aprender como utilizar o SketchUp, que é um dos programas mais utilizados no mundo dos projetos, um dos mais fáceis também de utilizar, em poucos dias, semanas, tranquilamente você começa a utilizar as suas ferramentas e conseguir desenvolver todas as criações, seja em 2D, seja em 3D, a modelagem 3D, o que é mais interessante aqui no SketchUp, então fica comigo até o final do vídeo, deixa o curtir aqui, também se inscreve em nosso canal da Expert Curso, que aqui tem conteúdo muito bom, 100% gratuito, vamos lá! Já estamos aqui na tela do SketchUp, com este nosso arquivo, é uma planta baixa que nós preparamos rapidinho aqui para esta nossa aula, que a gente não precisa se preocupar muito com dimensões, arquitetura, enfim, é mais para a gente praticar o SketchUp, e este arquivo aqui que eu estou vai estar aqui na descrição da aula, caso você queira baixar e praticar junto comigo no SketchUp, eu recomendo fortemente, porque a melhor maneira de você aprender a utilizar seja o SketchUp, qualquer outro programa, é você botando a mão na massa, é você praticando. Então nós estamos exatamente com isso aqui, se você baixar e abrir, você também vai ter isso aqui, a gente estava tendo essa vista aqui, nessa exibição vista de cima, assim a gente consegue nessa vista de planta. Se eu pressionar o screw do mouse e orbitar, nós chamamos isso aqui de orbitar, eu estou pressionando a bolinha do mouse e estou mexendo no mouse, nós conseguimos outras visualizações, o que é muito comum, ok? Pressionar a bolinha do mouse e mexer, assim como clicar aqui na ferramenta panorâmica, e agora eu consigo arrastar no mesmo plano. Isso aqui é o básico do SketchUp, para a gente conseguir se situar e se localizar, sempre quando eu termino uma ferramenta, eu aperto a barra de espaço, que já volta aqui para o meu selecionário, para essa minha seleção, ou seja, não estou em nenhuma ferramenta. Então a gente pode ver que nessa nossa planta, é uma planta simples, no caso, um quarto com banheiro, podemos até falar que aqui é uma suíte, a sala, tem um corredor aqui, vamos supor que faz parte da sala, temos a nossa cozinha, temos a nossa área de serviço. Aqui no SketchUp, nós criamos algumas linhas, quando nós fechamos linhas, formam faces, então conforme eu clico aqui, repare que fica quadriculado, são várias faces que vão se formando, que nós temos. Se eu criar algumas outras linhas, se eu criar, por exemplo, uma linha aqui, vou criar uma linha aqui nessa minha porta, vou criar uma outra linha aqui, o que nós vamos ver? Nós vamos ter faces separadas, o arco da porta não entra, a gente começa a separar os cômodos, isso também é possível, eu poderia criar linhas aqui, enfim, fazer essa separação dos cômodos. Até se eu quisesse saber a área, poderia tirar a metragem, a gente tem que selecionar determinada face, deixa eu dar um clique fora, selecionar determinada face, botão direito tem a parte aqui de área, a gente conseguiria tirar propriamente a área. Mas vamos focar na nossa aula, que é transformar este nosso 2D no nosso 3D, por isso que nós deixamos muitas coisas aqui criadas. Então, quando a gente tem o nosso 2D, basicamente nós pegamos o empurrar e puxar, a ferramenta empurrar e puxar, vou clicar na face, por exemplo, nas paredes que eu quero e vou jogar exatamente aqui para cima, vou jogar, por exemplo, com 3 metros, apenas um exemplo, 3, vou apertar o enter, barra de espaço, jogamos aqui exatamente para cima. O que a gente consegue reparar na nossa representação, está a nossa porta do nosso quarto. Aqui a gente tem 5 centímetros do batente, se eu pegar a minha fita métrica, primeiro clique, segundo clique aqui embaixo de mim, comprimento está as medidas, 0,05 e do outro lado, se eu pegar a fita métrica também, 0,05. Porém, essas, os batentes não entram, o vão da porta, tem que considerar o batente porque no SketchUp, depois o que a gente faz? Nós pegamos componentes prontos e importamos, colocamos aqui portas, janelas, todas as mobílias, tudo que a gente quer no nosso projeto. Então, no 3D, isso aqui não me interessa, essa representação 2D, eu poderia pegar a borracha, claro, e vir apagando, isso aqui não vai me interessar no meu 3D, era só a minha representação em planta, para eu partir do meu projeto, para eu saber, ok? Então, a gente fica propriamente com o vão e eu posso fazer isso, isso aqui não me interessa, poderia até deixar, mas não tem necessidade, então, isso aqui do 2D não me interessa, para a sequência da nossa aula, podemos ir apagando essas linhas, nós vamos ficar com as paredes nas elevações, aqui temos até a porta de entrada, acabou ficando do outro lado na sala, porém, esses textos que a gente tinha e essas linhas do 2D, vamos apagando, ok? Aqui a gente pode apagar, perfeito, aqui para a área de serviço a gente vai ter só um vão, uma passagem e não tem porta, aqui no caso seria a porta de entrada, né? Podemos falar aqui do nosso apartamento, da nossa planta. Legal, apagamos então o primeiro passo mais importante, ó, já conseguimos levantar as paredes, ou seja, dar a terceira dimensão, porque nós temos aqui o eixo vermelho, eixo X, ó, onde está passando o meu mouse agora, eixo verde, eixo Y, nós temos o plano 2D, o plano de planta, o plano deitado, melhor falando, e agora com o empurrar e puxar, nós demos o 3D, que é justamente esse eixo azul, esse eixo para cima, tá? No nosso projeto, a gente tinha até essa nossa plataforma aqui que eu deixei como base, poderia utilizar ou não, já está com uma certa espessura também, isso aqui é o 3D, é quando a gente tem um elemento no eixo azul, então digamos que essa seria a primeira etapa dessa nossa transformação. E o segundo passo seria ajustar os vãos, por exemplo, nós vamos ter aqui a porta do nosso banheiro, a gente já sabe que essa porta aqui, ó, primeiro clique, segundo clique, ficou um vão de 70, então eu sei que é uma porta de 60, né? Porque tem 5 para cada lado, e o batente de cima, a mesma coisa, a porta tem 2,10, então o vão é 2,15, porque a gente considera os 5 centímetros do batente de cima, então o que nós vamos fazer? Vamos pegar a fita métrica primeiro, primeiro clique, segundo clique, aqui nós temos 3 metros, se a gente fizer uma conta rápida, 3 metros menos 2,15, né, que vai ficar o vão, nós vamos ter que tirar 0,85, então a gente pode, vamos pegar a ferramenta retângulo, primeiro clique, segundo clique, criou uma face, vou clicar e deletar, não me interessa, pego empurrar e puxar, clico nessa face, jogo para baixo, 0,85, entre, barra de espaço, pego a minha borracha, apago essas linhas aqui que não me interessam, ok? É até gostoso praticar no SketchUp, né, fazer essa modelagem 3D, aprender um pouco mais sobre os projetos, se a gente pegar a fita métrica aqui, primeiro clique, segundo clique, quanto que sobrou de vão, ó, tá aqui embaixo de mim o comprimento, a medida? 2,15, exato, agora era só vir aqui neste vão, pegar um componente pronto e colocar aqui e ajustar a largura, altura e comprimento, a gente teria essa parte aqui completinha, tá? Nessa aula a gente não vai entrar nessa parte dos componentes, tem outros vídeos aqui no canal, no nosso treinamento a gente também falou sobre isso, porém, essa parte é fundamental de criar os vãos, e agora, para as outras portas é a mesma coisa, já pegamos a medida, vou fazer a criação aqui, se aparecer alguma face, não me interessa, empurrar e puxar, primeiro clique, 0,85, enter, pego a minha borracha, essas outras portas são de 80, tá? Se a gente pegar a fita métrica, ó, primeiro clique, segundo clique, 80, né, ficou com 90, porque nós temos o vão, ok? Eu posso pegar a borracha, a borracha é muito boa para apagar elementos também, a gente só clica e com o botão esquerdo passa por cima, ok? E quando a gente for fazer o 3D, eu faço isso para todas as portas que a gente tem, agora fica uma coisa fácil, eu vou replicar aqui na porta da minha cozinha, essa face não me interessa, encurrar e puxar, cliquei, joguei para baixo, 0,85, enter, pego a minha borracha e venho fazendo esse ajuste fino que nós falamos, essa limpeza, essas linhas que propriamente não me interessa. E a porta de entrada, a mesma coisa, poderíamos pegar o retângulo, duas criações, isso aqui a gente apaga, pego, empurrar e puxar, clico aqui, 0,85, enter, com a minha borracha eu apago essas linhas que sobram. Perfeito, aqui poderia apertar a barra de espaço para sair da ferramenta. Então é exatamente isso que nós temos, olha agora aqui o nosso quarto, nosso banheiro, sala com o nosso corredor e a cozinha junto com a área de serviço, tá? Aqui a gente tem simplesmente só um vão, né? Vamos considerar que não vai nem ter a porta, mas a gente poderia fazer também, nada impede de eu dar os cliques aqui, ó, essas faces vão apagar, aqui vamos jogar uma medida aleatória, tá? Vamos manter o 0,85 só para ficar padrão. Embora não vai ter a porta, mas vai ter o vão, né? O espaçamento, aqui poderia até ter uma porta aqui, né? Que liga para a nossa área de serviço, ó, barra de espaço para sair da ferramenta. E sempre quando estamos modelando, nós vamos conferindo, ó, às vezes, ó, ficou umas linhas aqui que não me interessam, eu pego a minha borracha e prontamente eu vou apagar, então nós vamos orbitando, pressionando o scroll do mouse, ó, ficou uma linha aqui que não me interessa, eu passo a borracha para sempre ir melhorando esta visualização. Qual seria o próximo passo que eu teria que fazer? Pegar componentes, poderia vir até aqui no 3D Winehouse, né? É uma biblioteca completa de blocos e componentes, né? Que tem do próprio SketchUp, poderia pegar aqui na descrição do vídeo, vai ter também a nossa biblioteca que nós temos, né? De blocos, componentes e texturas completas também que eu poderia pegar e colocaria as portas e as janelas, tá? Aqui na nossa planta, nós nem entramos nessa parte das janelas, mas é claro que na minha planta eu poderia ter todas as janelas posicionadas no 2D antes de colocar, ok? Eu só não deixei a nossa planta para não ficar, né? Uma coisa talvez um pouco mais trabalhosa, fazer a parte das janelas aqui mais ou menos, isso aqui, ó, 1,70 por 1,70, vamos fazer aqui 2x2, vamos ver se vai dar, 2,2, aperto em, janela 2x2, pego empurrar e puxar, clico aqui, bato lá na outra face, opa, empurrar e puxar, clico aqui, vou bater exatamente nesta outra face aqui, ó, dei mais um clique, perfeito, ó, acabei de abrir esta minha janela. Tá, ó, Victor, não ficou legal a dimensão, um pouco mais alta, claro, tudo isso vai da arquitetura aqui do projeto, então eu poderia também, já fica uma outra coisa, não tinha marcado em planta alguma coisa, consigo fazer a marcação, quero abrir aqui uma janela, talvez, no meu banheiro, alguma coisa do tipo, tá? Poderia ter uma janela, talvez aqui, nada impede de eu pegar o meu retângulo, 0,5, ponto e vírgula 0,5, empurrar e puxar, poderia clicar aqui, ó, e abrir, por exemplo, uma janela nesta minha arquitetura, nesta minha planta, ok? Mais ou menos nesse posicionamento, é claro que pode variar, então eu posso não ter um vão, né, e só fazer os ajustes, ou talvez até já ter o 3D e ir fazendo os buracos, né, fazendo os vãos, melhor falando, portas, janelas, o que eu tiver aqui no meu projeto, ok? Já fica essa explicação também um pouco mais interessante. E depois que eu ajustei portas, janelas, teria pego todos os componentes, eu posso vir aqui em materiais, os materiais, eles provavelmente dão a vida, né, vai dar a vida aqui no nosso projeto, nós vamos conseguir uma visualização melhor. Vamos lá, só pra gente entender um pouquinho mais, vamos supor que aqui no meu banheiro eu vou colocar um revestimento, eu posso vir aqui, ó, em asfalto não, aqui, ó, azulejos, perfeito. Vamos supor aqui, ó, azulejo, azul marinho, ó, eu consigo clicar nestas faças e colocar este material, este revestimento aqui no meu banheiro, tá? Consigo fazer isso, posso, ó, vou até fazer duas linhas aqui, ó, representando essa minha soleira aqui, seria interessante, aqui vou apagar. Mais uma outra linha aqui, aqui posso apagar o piso do nosso banheiro, posso vir, descer aqui, o que será que eu posso pegar? Pedra, alguma coisa do tipo? Não, não ficou legal. Tijolo e revestimento, vamos ver, vamos manter no próprio azulejo, aqui, ó, em azulejo. Aqui, ó, azulejo grande de calcário, posso pegar e colocar, este aqui seria talvez o piso do meu banheiro, tá? Então a gente consegue atribuir esses materiais. Aqui, ó, a minha soleira, posso procurar em pedras, por exemplo, vamos descer um pouquinho mais aqui, pedra. Ó, por exemplo, um granito cinza escuro, consigo colocar a soleira, venho colocando todos os materiais, ok? Ó, com linha, vamos delimitar aqui, fazer o piso do nosso quarto, talvez um piso de madeira, né? Um piso não tão frio, né, mais aconchegante para o nosso quarto. Posso vir aqui, alterar para madeiras, talvez aqui, ó, piso de madeira, claro, acrescentei aqui o material. Então você começa a ver o potencial do SketchUp, em pouquíssimos minutos a gente consegue ir colocando isso aqui. Claro, posso pegar uma cor, vamos ver uma cor legal para o meu quad, que eu quero colocar, é... Não sei qual pode ser, vamos ver, talvez alguma coisa puxada para um creme, ó, essa cor D01, é como se fosse um creme, ó, consigo colocar. Quero uma outra cor, talvez um cinza mais claro, ó, M01, legal, vou colocar um cinza aqui, ó, neste meu quarto. Ou quero uma cor mais chamativa. É só simplesmente eu clicar e ir colocando, tá? Tem verde, tem muita cor aqui, a gente perderia até um bom tempo, ó, por exemplo, esta cor aqui, ó, bem chamativa, é um laranja, né, vai ficar bem forte para o nosso quarto. Só um exemplo aqui da nossa aula, ó, coloquei, né? Ó, aqui por fora, vou colocar essa cor aqui, talvez, né, esse tom de rosa, ó, consigo ir atribuindo, tá? Nas minhas paredes e dando vida aqui no meu projeto. Tá legal? E claro, iria completando aqui para todos os cômodos, que é o que a gente vai fazendo. Vamos terminar a nossa aula fazendo essa atribuição dos materiais para a gente fechar, né, esse nosso pequeno avanço aqui neste nosso projeto, tá? Vamos vir aqui então para o nosso, aqui eu vou fazer uma linha só para delimitar, tá? Porta de entrada, perfeito. Aqui no nosso quarto a gente pode colocar um outro tipo de madeira, talvez, ó, folhado de madeira, uma madeira mais escura. Legal, ficou interessante, só que vazou para a nossa cozinha. Por quê? Porque a cozinha a gente não fechou, tá? Então teria que fechar aqui a cozinha também, ó, vamos lá. Perfeito. Na cozinha posso vir aqui em azulejo e pegar o mesmo do banheiro, ó, talvez azulejo branco, ou esse aqui vai ficar melhor, né? Ó, azulejo quadrado branco temos também, ó, esse aqui ficou legal, então vai ficar para a cozinha e para a nossa área, né? Ou posso colocar esse outro aqui, e esse aqui a gente coloca até como revestimento aqui, ó, acho que vai ficar mais interessante. Legal, perfeito. Ó, agora tá com mais uma cara de cozinha e área de serviço, vamos dando aqui os cliques. Tá legal? E para a nossa sala a gente pode colocar uma cor, vamos colocar um cinza talvez, né, ó, parede um pouco mais cinza, tanto faz isso aqui, tá? É totalmente opcional, mas a gente vem completando todas as nossas faces, tá? Ó, com isso já fizemos as atribuições. Legal, olha como já ganhou mais vida o nosso 3D, tá? Já ganhou muito mais vida e era isso que eu queria passar na nossa aula. Aqui a gente até acabou apagando alguma coisa da nossa plataforma, não tem problema, a gente pode apagar. Atrapalhar a gente aqui também. Vamos ficar apenas com essa modelagem. Claro, poderia ter as outras janelas, janela da cozinha, janela da sala, ajustar a janela do quarto, alguma coisa no corredor, ok? Porém, olha como é fácil pegar um 2D, pegar uma planta no SketchUp, trabalhar com 3D, modelar, colocar os materiais, escolher, deixar o projeto com a sua cara. Aqui tem muito mais coisas que a gente nos vê, ó, parte de etiquetas, depois tem sombras, informações do modelo, materiais. A própria parte das cenas, ó, eu conseguiria criar uma cena aqui, ó. Essa é a minha primeira cena, perfeito. Criei uma cena. Aqui eu tenho uma outra cena, legal, né? Vou apresentar o meu projeto. Quero uma outra cena talvez daqui. E talvez uma quarta cena vendo aqui de cima, ó. Essa quarta cena aqui, legal, bacana. Vou criar. Conseguiria vir aqui em visualizar, animação, reproduzir. A gente consegue reproduzir como se fosse um videozinho. A gente consegue até criar um video em cima disso, de todas as cenas aqui no SketchUp. Olha só que interessante, tá? Criar um video, mostrar um realismo. Depois tem a parte de renderização, né? O SketchUp ainda é muito mais do que isso que eu estou mostrando nessa aula. Se não, iria ficar uma aula gigantesca. Aqui eu posso pausar e posso desativar, tá? Se você estiver me assistindo nessa aula, não deixe de baixar o link aqui na descrição, tá? Pratica junto comigo, gasta um tempinho no SketchUp, que essa é a melhor maneira de aprender, ok? E assim como nós fizemos aqui nessa aula, no nosso treinamento completo de SketchUp, nós fazemos algo parecido. Então a gente parte desta planta aqui do 2D, ok? Que nós fazemos o 2D do zero, criamos a planta, aprendemos a utilizar o 2D exatamente assim. Depois disponibilizamos o arquivo para quem quer apenas modelar o 3D. E aí vamos dando sequência e a gente chega no resultado próximo disso, ok? Claro, a modelagem 3D crua. Depois disso, nós vamos juntando pavimentos térreo, pavimento superior, colocando componentes, materiais. Até a parte da renderização e detalhamento, também no layout SketchUp, fica realmente um projeto completo. Se você quiser até saber mais sobre esse nosso treinamento, eu vou estar deixando o link do nosso site aqui na descrição, totalmente acessível, ok? Temos milhares e milhares de alunos que já aprovam todos os nossos cursos. Temos um grande prazer em falar que nós contribuímos muito com a educação, não só do SketchUp, mas diversos outros programas aí que temos disponível aqui na ExpertCurso, ok? Muito obrigado pelo seu tempo, o link está aqui na descrição, visita o nosso site. Até mais, valeu, tchau, tchau! Tchau!